Elas se engravidaram em 2020, mas só terão os filhos em 2021. E o vídeo de hoje será dos famosos que terão filho nesse novo ano. Fala galera, eu sou o Diego. Oi pessoal, eu sou a Jaine. E antes do vídeo começar, já siga a gente lá no Instagram. Feito isso, então bora pro vídeo. Bianca Andrade, a Boca Rosa, nem teve tempo de anunciar a sua gravidez em primeira mão, pois a mídia foi bem mais rápida. Ela está no comecinho da gravidez e o filho é fruto do seu relacionamento com o youtuber Fred. Milena Toscano revelou estar grávida novamente. Ela e seu marido, Pedro Osores, já são pais do pequeno João Pedro de 2 anos. Simone, da dupla com Simaria, também espera seu segundo filho. Ela e seu marido, Kaká Dini, já são pais do Henry, de 6 anos. E agora terão uma menina, a Zaya. A atriz que atua em Carinha de Anjo e é filha de Zezé de Camargo, a Camila Camargo, é mais uma na lista que terá o seu segundo filho. Ela já é mãe do Joaquim, de um aninho, e agora aguarda a chegada da filha Júlia. O cantor Marlon terá seu primeiro filho com a sua nova namorada, Maria Clara. Ele já tem dois filhos de outro relacionamento, o Cadu e a Maria Eduarda. Pia Férez, irmã gêmea de Branca, espera o seu primeiro bebê, fruto do seu relacionamento com Maurício. Mais um casal que está esperando seu primeiro filho, é a youtuber Virginia e o cantor Zé Felipe. Os dois serão pais de uma menininha, e Maria Alice foi o nome escolhido por eles. Joaquim Lopes será pai de gêmeas, com a sua parceira Marcela Fogaça. Eles serão pais de primeira viagem. Malvino Salvador terá seu primeiro filho menino, que vai se chamar Rayan. Ele já é pai da Sofia, de outro relacionamento. E também é pai da Aira e Kiara, com a sua atual esposa, Kira Grace. Recentemente, o youtuber Christian Figueiredo e sua noiva azul, revelaram estar esperando mais um bebê. Eles já são pais de um menininho super fofo, o pequeno Gael, de um pouco mais de um ano. Marcela Valente e seu marido, Fernando Dolabella, também estão esperando seu segundo filho. O menino vai se chamar Luca. O casal já são pais de um Miguel, de dois aninhos. Talith e Onan entrou no seu nono mês de gestação, e logo todos conhecerão o rostinho de sua primeira filha, que terá o nome de Isabel. E o último dessa lista é o cantor Lucas Lucco, com sua esposa Lorena Carvalho. Ela está grávida de sete meses, e o nome do bebê também será Lucas, em homenagem ao pai. Bom, galera, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. E comenta aí qual bebê vocês estão mais ansiosos para conhecer o rostinho. E é isso, até a próxima, valeu! Tchau!